Fala galera, Fetch Online com mais um vídeo pra vocês e estamos aqui no pesadelo do Memphis em Bloodborne Já começa mostrando que estou usando a veste do caçador Herrick, porque esse boss que nós vamos enfrentar foi um boss que me deu bastante trabalho E eu resolvi deixar até mostrar a veste que eu usei nele Trata-se do Mikolash, esse cara é um xarope Vou começar mostrando aqui o caminho que eu fiz aqui Lembrando que sempre alguns elevadores para estarem funcionando, para estarem liberados Você vai ter que ter feito o caminho mais longo primeiramente Mas isso não é novidade Passe por essa escada, ignora o bebê chorando Ignora os dois inimigos que vão surgir aqui na frente E observe o caminho que eu faço, a ordem que eu venho fazendo aqui Porque senão esse cara, esse boss, ele roda muito aqui dentro e fica nascendo inimigo em volta E isso te irrita e acaba perdendo vida de vez em quando Então esse caminho que eu fiz, eu fiz ele mais de uma vez, nem sempre dá certo, tá? Para fazer ele vir direto para essa sala aqui Às vezes ele acaba rodando igual, tá? Mas, em mais de uma vez, ele veio direto, tá? Então não é 100%, mas geralmente funciona Porque senão ele fica rodando, rodando, rodando e demora para vir para essa sala aqui Isso é irritante para caralho Ele fica rodando aquela sala ali anterior e você, só fugindo você Aqui na primeira parte eu optei por usar o machado, tá? O machado comprido Primeiro porque é a arma que eu mais uso nesse jogo E eu também uso ela Mas eu achei mais conveniente Na segunda fase a gente vai ter que mudar Mas aqui vai de boa o machadão E para mim que sou muito acostumado Vai trantando Aqui não tem muito comentário, né? Aqui vai com esses tentáculos que ele está jogando em você, hein? É o ataque mais perigoso no momento aí Noto que ele fica empurralado ali Ele tomou bastante dano aí Foi uma jogada, né? Que eu consegui ir segurando ele ali Mas nem se quando você for jogar Você vai ver que aí parece fácil Mas não é tão simples assim Esse cara é muito charota Ele é bem rápido E ele incomoda bastante Uma vez matando ele nessa primeira fase Ele vai ficar falando essas merda, hein? Aí você não faça como eu Não fique se fodendo com esse bichinho Esses bichinhos são muito charot Tem que tomar muito cuidado com eles Eles tiram um dano relativo Aí siga o caminho que eu vou fazer aqui Suba essas escadas Ele vai estar numa outra área já Cuidado aqui Quando você for subir essas outras escadarias, tá? Não se exponha muito Chame o inimigo pra cá Não vá muito lá Porque lá em cima tem um cara Que vai estar atirando em você Se você passar Então eu mato isso aqui Agora eu vou mudar pra arma de curto alcance E vou lá pra cima dele Eu recomendo a políferos Tá? Uma segunda arma a ser usada Nessa parte agora Chegamos na área que ele está Eu já vou fazer espaço ali direto pra próxima área Ele fica aí Dependendo do caminho que você fizer Ele vai ficar entrando nesses espelhos aí Por bastante tempo também Então se você fizer assim Não é por aí, tá? Eu entrei aí Mas aí é depois Eu cheguei aqui Eu verifiquei Ele não estava ali embaixo Ele não está Esse aí você vem depois Mas pra não se perder Se quiser ficar aí Volte E eu vou te mostrar Na sala que você tem que cair Olha, ele estava ali esperando Ele sai E se tranca lá Agora sim A gente pode subir lá em cima Onde eu fui Olhar se ele estava lá embaixo Ou não estava Que agora ele vai estar lá preso E o pau vai torar lá dentro Talvez Nas primeiras vezes Se bata um pouco Com esses caminhos Mas com o tempo Você acaba decorando Esses bichinhos De xarota Cara Marionete dele Eu já vou descer E meti Tendo uma porrada Agora eu fico 4 litros Aqui Porque o ataque Primeiro cuidado Porque os atentáculos Vem parece que estão maiores E depois que ele tem um ataque Se você ficar A distância muito longa É devastador Então aconselho fortemente A não ficar Muita distância dele Você vai ter que manter Uma proximidade maior Bastante esquiva Olha Não para Cara É muito Que é esse ataque Eu levei sorte Porque não pegou Mas é um ataque Fudido Novamente Eu estava com a vida Baca Eu levei sorte As duas vezes E basicamente É isso aí Ele já está praticamente Morto Mantenha sempre A distância Bem curta E desça Sua rapa O cara até Quando morre Fica falando Esse cara Fala o tempo O jogo inteiro Muito chato Agora rola Uma cinzinha Vou deixar rolar Mas não é nada demais É só para mostrar Que está liberando O caminho Para você Liberando a área Agora vai subir Um portão E é isso aí Galera Curte Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Se possível E Já deixo Aquele abraço Para vocês Valeu Tchau 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 E aí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL